Galera, aqui quem fala é o professor Alexandre Miranda e nós vamos continuar uma aula que nós já fizemos, nós falamos sobre a poluição atmosférica e nós falaremos agora sobre a poluição da água. Para que a gente possa ter o entendimento de qual a proporção da poluição da água, nós temos que lembrar que a água é um recurso esgotável. Então, nós temos um limite da sua utilização. Além disso, a quantidade de água potável que nós temos no planeta é muito pequena. Então, há necessidade de políticas públicas, de mudança de comportamento, muitas vezes, da sociedade em relação à utilização da água. Então, a poluição da água nós podemos colocar com vários aspectos. A água tem, por característica, a água potável, dela ser incolor, inodora, insípida e livre de qualquer micro-organismo. Então, a água pode conter parro, pode conter areia, pode conter outros compostos, outras impurezas. Nós vamos ter como um dos maiores perigos da contaminação da água a presença de compostos químicos tóxicos ou de micro-organismos oriundos do esgoto, da produção agrícola. Esses compostos químicos podem vir das indústrias, de plantações, da agricultura. Então, nós temos uma imagem aqui que mostra, de uma forma muito clara, material sem tratamento algum sendo lançado em um leito d'água. A ausência de tratamento de esgoto nas grandes cidades, nas regiões extremamente populosas, é um problema extremamente grave. Nós temos aqui no Brasil o exemplo da cidade de São Paulo, que é cortada por dois rios, dois grandes rios, que praticamente são dois leitos de esgoto a céu aberto, o rio Tietê e o rio Pinheiros. Mas, no Brasil, nós temos outros rios também, com condições extremamente deploráveis, como o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, essa rede de esgoto, a ausência da rede de esgoto, traz a contaminação e isso vai, de uma certa maneira, voltar à população na forma de doenças, desde uma febre tifoide, de hepatite, de cólera, das verminoses, da intoxicação por produtos, por rejeitos químicos. E nós temos que observar todo o cuidado e sabemos que esse tratamento de esgoto é lei no nosso país. Então, as cidades acima de 100 mil habitantes devem ter políticas e também estações de tratamento de esgoto, as conhecidas como ETS. Nós vamos ver um vídeo de um rio extremamente poluído, para nós termos uma ideia de qual é o impacto desse tipo de problema na sociedade. Um rio indonésio é considerado o mais poluído do mundo. Um desafio para o governo, que está determinado a limpá-lo até 2025. Ele é chamado de o rio mais sujo do mundo. O Sitarum avança sobre as colinas de Java, a ilha mais populosa da Indonésia. Cerca de 30 milhões de pessoas dependem do rio para irrigação e sobrevivência. Durante a estação das chuvas, tudo enche aqui com água poluída. Minhas mãos começam a coçar e minha colheita é prejudicada. Existem duas mil fábricas têxteis na área que empregam milhares de pessoas. Mas as fábricas também poluem, jogando 280 toneladas de dejeto industrial na água do rio diariamente. Mercúrio, chumbo e arsênico. A lista de substâncias tóxicas é grande. Montanhas de plástico e isopor só aumentam a tragédia do desastre ambiental. Eu fico triste em ver minha família, vizinhos e parentes ficarem doentes por causa do dejeto químico. Denunciamos a situação para o governo muitas vezes, mas nunca há uma solução. Jakarta aposta hoje no objetivo quase impossível de transformar em potável a água do rio Sitarum até 2025. O Sitarum é o rio mais poluído do mundo, o número um. Nos próximos sete anos, vamos limpar tudo, rio acima e rio abaixo. Vamos trabalhar junto com o governo local, com a polícia, com os militares e com o Ministério do Meio Ambiente. Estamos todos otimistas que vamos conseguir fazer o Sitarum limpo de novo. Ativistas e habitantes duvidam que o governo consiga atingir o objetivo de limpar o rio dada a magnitude da tarefa e a corrupção que impera no país. Então nós observamos as condições ambientais proporcionadas por um rio poluído, o impacto que tem na sociedade do seu entorno e também o papel dessas indústrias e o papel do governo para que haja uma mudança de postura e isso traga benefícios para a melhoria das condições ambientais e, consequentemente, para a vida das pessoas que habitam no seu entorno. Outro processo que traz também contaminação para o ambiente aquático é a mineração, a extração e o transporte de petróleo. Essas atividades econômicas, elas são importantes para a sociedade, o consumo de compostos de origem petróleo ou dos seus derivados tem um papel muito importante ainda na economia mundial. Porém, traz uma série de consequências graves, uma série de acidentes. Hoje nós temos uma grande quantidade de petróleo retirado nos mares. Então, esses petróleos, esse tipo de petróleo, ele, de uma certa maneira, pode trazer problema no seu processo de extração. Nós vamos ter também o processo de mineração, como, por exemplo, na mineração do ouro, a utilização do mercúrio. Isso vitamina a água também. Então, existe uma série de processos que a própria mineração traz de impacto. Nós tivemos dois eventos catastróficos marcantes sem nenhum comparativo em termos de dimensão, que foi o rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho. Então, isso trouxe para o meio ambiente, para o meio aquático, uma poluição que avisa na história da humanidade. Então, nós vamos ver um vídeo sobre o acidente da British Petroleum que aconteceu no Golfo do México. A ABP poderá ver triplicado para mais de 15 mil milhões de euros o valor a pagar pelos danos causados com o acidente na plataforma Deepwater Horizon em abril de 2010. Este cenário confirma-se se o governo dos Estados Unidos conseguir provar negligência por parte da petrolífera. Numa queixa entregue no Tribunal do Louisiana, o Departamento Norte-Americano de Justiça também acusa o grupo de promover a cultura da irresponsabilidade empresarial. A petrolífera espera poder mostrar provas do contrário no julgamento que terá lugar em janeiro do próximo ano. A pior catástrofe ecológica na história dos Estados Unidos matou 11 trabalhadores e derramou centenas de milhões de litros de petróleo no Golfo do México. Foram precisos vários meses para conter as fugas ao mesmo tempo que se intensificou uma vaga de indignação contra o grupo. As ações da BP continuam a depreciar, mantendo a quebra de 30% em relação ao valor registrado antes do acidente. Então, esse é um evento muito marcado. Também a poluição causada diretamente pelas indústrias tem um papel muito significativo nesse tipo de evento. Mesmo com a presença de leis que são leis muitas vezes pesadas e essas leis proíbem as empresas de lançar resíduos tóxicos em certos níveis na água níveis acima da capacidade de purificação desse meio nós vamos ter indústrias que continuam lançando isso de forma indiscriminada. Dependendo do tipo de composto que a indústria lança ela pode desde formar uma camada de espuma ácida nós vamos ter para esse tipo a presença de chumbo a presença de mercúrio essa espuma ela leva a morte das algas leva a morte de estruturas consequentemente pela cadeia alimentar de zooplâncton consequentemente de peixes enfim traz um impacto para toda a cadeia para todos os organismos que habitam esse tipo de ambiente então nós vamos ver um vídeo que mostra a poluição Rio do Sino no sul do Brasil a partir dos anos 70 iniciaram os maiores problemas do Rio do Sino através da poluição industrial 2006 a bacia do Sino viveu um episódio dos mais dramáticos já registrados na história recente do Rio Grande do Sul em 2006 que deu aquela mortandade de peixes aquilo ali não dava nem para voltar o nariz para o lado do rio essa grande mortandade ela foi ocasionada por alguns fatores importantes o mais importante deles o lançamento de uma grande carga de efluentes de origem industrial a partir de 2006 começa um movimento de fiscalização e de ampliação do rigor no controle das fontes de poluição novas estruturas legais surgem tornando mais restritiva a possibilidade de lançamentos se avançou nesse cenário envolvendo mais o setor industrial que já não é mais o responsável hoje pela maior parte da carga poluidora lançada no rio as empresas da bacia do Rio dos Sinos de alguma forma tem algum tipo de sistema próprio para tratamento dos seus efluentes então nós não podemos falar só dos problemas nós também temos que considerar os avanços que adviram daquela grande tragédia que atingiu a região em 2006 nós conseguimos observar que é possível ter melhora na condição da água na diminuição da poluição é importante sim que existam políticas públicas para que isso possa ser minimizado para que haja o tratamento de esgoto para que haja o tratamento dos efluentes das indústrias e além do que a educação também tem um papel importante para que as pessoas entendam que todos nós somos responsáveis galera essa foi a nossa aula essa é a parte de uma aula que nós já iniciamos e eu deixarei para vocês o link lá na descrição para quem quiser acompanhar essa aula que está disponível lá no Prezi um abraço a todos e até a próxima aula